Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e vamos retomar aqui a sequência de comentários do capítulo 17, que trata da formação dos médiums, do desenvolvimento da mediunidade, capítulo especial no qual Kardec dá um conjunto de orientações. Ele compartilha conosco as suas experiências no que diz respeito ao desenvolvimento, em especial da psicografia. Bom, desde o início do capítulo, o que fica claro e o que fica bem evidente é que esse conjunto de orientações que Allan Kardec dá sobre o desenvolvimento da psicografia é dirigido para o leitor do livro, que na maioria dos casos encontra-se sozinho, o indivíduo sozinho, que dispõe do livro dos médiums, porque também já leu o livro dos espíritos, eventualmente tem esse interesse, e Kardec comenta a respeito dessa disposição que as pessoas têm muito natural, de uma vez que sabem da possibilidade da comunicação com os mortos, investem nesse desenvolvimento, porque buscam justamente comunicar-se com seus entes queridos, com seus amigos que faleceram. Então, essa é uma disposição natural que Kardec percebe, observa e orienta justamente para que essa prática seja feita da melhor maneira, não à toa esse capítulo em especial, voltado para o desenvolvimento da psicografia, e claro, o próprio livro dos médiums como um todo no qual esse capítulo está inserido, e é preciso, claro, que o estudo seja feito em torno de tudo o que o livro ensina, voltado para a prática da mediunidade. Então, o capítulo 17 é todo focado no indivíduo, e aqui no item 206 e 207, o Kardec começa a incluir dentro dessa disposição para o exercício, eventualmente você contar com a ajuda de outras pessoas. O Kardec entra também num outro aspecto, no que diz respeito contar com a ajuda dos outros, no que diz respeito à experiência que os outros já adquiriram. Ele vai dizer, olha, o concurso de um guia experimentado é, além disso, muito útil, às vezes para apontar ao principiante uma porção de precauçãozinhas, que ele frequentemente despreza, prejudicando a rapidez de seus progressos. Ou seja, justamente porque o aspirante a médium não tem a experiência, ele pode, na prática, ou melhor, no exercício, se deparar com uma série de dificuldades próprias da ignorância a respeito do próprio exercício. Quando ele conta com o auxílio de alguém mais experiente, é claro que essa vivência vai favorecer aquele que inicia. Isso é algo comum em qualquer área do conhecimento, e em se tratando do desenvolvimento da mediunidade, a coisa também não é diferente. Se você conta com o auxílio de alguém mais experiente, você vai caminhar mais rápido e melhor. Afinal de contas, o Livro dos Médiuns como um todo cumpre esse papel. Kardec está compartilhando conosco o resultado dos seus estudos, das suas experiências. E como ele mesmo observou a sua época, a diferença entre os que praticavam a mediunidade antes do conhecimento do Livro dos Médiuns para depois do Livro dos Médiuns, houve um ganho, houve um salto, justamente porque as pessoas aprenderam com a experiência de Allan Kardec, resumida, sintetizada e apresentada no Livro dos Médiuns. Então, vale a pena você contar com a ajuda de alguém experiente. E ele vai dizer mais. Sobretudo, é útil para esclarecê-lo sobre a natureza das primeiras questões e sobre a maneira de propô-las. Vejam, até aqui, como já comentei, o indivíduo busca o desenvolvimento da psicografia por conta própria. E, claro, ele pode desenvolver a psicografia e ele mesmo apresentar as questões, ele mesmo realizar os questionamentos, a partir da evocação que ele faz, que o Kardec já mostrou como fazer. Então, isso inclui a prática da mediunidade, como se dirigir aos espíritos, o que perguntar, como interagir com eles de uma maneira geral. E se você conta com o auxílio de alguém experiente, que tem uma vivência em como se comportar diante dos espíritos, como saber lidar com as respostas que lhe dão. Ou seja, a maneira de se posicionar a partir das perguntas que são dirigidas. Tudo isso é muito relevante. Vejam que aqui nós estamos trabalhando com a orientação de Allan Kardec. Então, fazer pergunta aos espíritos, isso é o básico. Contar com comunicação de espíritos é trabalhar com os espíritos na base das perguntas também. E é muito importante saber perguntar. Por isso, nesse momento, contar com o auxílio de alguém mais experiente é muito importante. E aí ele vai dizer que seu papel é de um professor, que o aprendiz dispensará ao que esteja bem habilitado. Então, uma vez que o médium, que o aspirante se torna médium, ou seja, desenvolve bem a faculdade, rompe todas as dificuldades materiais próprias do principiante e aprende a lidar com os espíritos, interagir com os espíritos também do ponto de vista intelectual, porque eventualmente estará recebendo comunicações e, em cima dessas comunicações, realizando questionamentos, fazendo perguntas, pondo em prática tudo aquilo que Kardec ensina no livro dos médiums, uma vez que o aprendiz consegue ultrapassar essa fase e se valida a experiência adquirida, aí ele está pronto para exercitar e manter com os espíritos uma relação saudável de comunicações. O principiante, que encontra-se sozinho, pode contar com a experiência de outros. Uma vez que essa experiência o auxilia no desenvolvimento e o desenvolvimento acontece, o indivíduo pode praticar a sua médium unidade com tranquilidade, com segurança, com orientação, sem nenhum problema. Assim Kardec vai nos apontar. Então é isso e até os próximos vídeos. Valeu!